Manoela Como a flor em primavera Como a lua cheia de amor Manoela De palavras carinhosas E olhares inquietos É assim Manoela Tem todos os meus segredos Todos os meus sonhos Só pra Manoela Desde que chegou a minha vida Desde aquele estágio Encontrei Manoela Tenho a felicidade Porque cada dia me espera A doçura do teu beijo E esse amor imenso Que me dá Manoela 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 Cada dia, cada instante É mais importante Por sentir Manoela Eu sou vivo, eu sou bênção Eu só sei que existo por mim Manoela Manoela Desde que chegou a minha vida Desde aquele estágio Que encontrei Manoela Manoela Tenho a felicidade Porque cada dia me espera A doçura do teu beijo E esse amor imenso Que me dá Manoela Manoela Tenho a felicidade Porque cada dia me espera Porque cada dia me espera A doçura do teu beijo E esse amor imenso Que me dá Manoela 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 Obrigado.